Olá amigos! É uma DTF Têxtil, é sim! Eu sou o Matheus Cossi e você está no canal Mário e Marias e nesse vídeo é o meu primeiro vídeo com o meu novo brinquedinho aqui, minha DTF Têxtil, olha que linda! E claro, vocês vão ver o processo, vocês vão ver como é feita a impressão, se tem esse pozinho que vai junto, como cola, se precisa pôr no forno ou não, vocês vão ver tudo nesse vídeo, como faz o DTF, o DTF é em papel, é em película, o DTF a tinta é igual a da sublimação, precisa depois aplicar numa prensa, pega em algodão, pega em algodão com cor escura, tudo isso vai ser respondido nesse vídeo, então já taca o like aí e comente à vontade, tá? E vê se você é inscrito no canal, comente aí se você acha legal essa técnica, se você já trabalha com DTF, gente, já fica o recado, vai estar aqui embaixo. Ah, eu não tenho DTF, mas eu quero oferecer para os meus clientes. Então conte com o Mário e Marias, nós terceirizamos a impressão DTF e enviamos para todo o Brasil. Ah, eu quero só uma folha, a 4, a 3, 1 metro? Manda lá, o link está aqui para você acessar, comprar, preço campeão, qualidade top, vocês vão ver aí, tá? E você pode vender, começar já a fazer, personalizar, você mesmo os DTFs aí, em camiseta de algodão, vários produtos, sem comprar máquina, contando aqui com a qualidade do Mário e Marias. Então, sem mais enrolação, gente, DTF, né? Esse é o texto, porque tem o UV que é em materiais rígidos. Esse é para texto, olha que legal. Então, o DTF, ele é uma impressora que vai utilizar uma tinta especial para DTF, né? Uma tinta totalmente diferente, com sublimação. Normalmente, as impressoras industriais, que são as indicadas para trabalhar com DTF, que é uma técnica mais chatinha, mais complicada, pelo menos duas cabeças de impressão. Ah, mas eu vi um cara com uma impressora, uma LM300, LM800, sei lá, adaptada. Dor de cabeça, minha opinião, tá? Principalmente se você comprar essa impressão, tá bom? Então, olha aqui, duas cabeças de impressão, uma cabeça só para a CMYK, né? Só para as coloridas, e uma cabeça só para a tinta branca. Então, acontece ao mesmo tempo, né? Duas impressões, enquanto... Vocês vão ver aí. Enquanto sai a impressão colorida, passa a cabeça de impressão. Quando chegar na branca, ela joga o branco em cima. Gente, a tinta está molhada ainda, né? Vem a tinta branca por cima, e tudo molhado ainda. Cai um pó em cima, e esse pó vai ser curado no forno. Gente, e no estraga, fica lindo. É uma técnica muito doida, né? A gente quando vê a primeira vez. Tá bom? Então, bora lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. A primeira cabeça está imprimindo uma cor e já já chega na parte da cabeça da tinta branca. Aí vocês vão ver que ele vai jogar a tinta branca em cima. Aí ela vem e vai passar aqui no forno onde está sendo despejado o pózinho de poliamida. Está vendo? Ela vai receber o pózinho de poliamida e vai para dentro do forno onde vai ser curado. Gente, olha a qualidade de impressão do branco. Olha que top. Olha que show. Olha o detalhe dessas cor branca, que linda, que perfeita. Agora vai começar o Vedita, a estampa do Vedita. O pessoal já está puxando, vem puxando aqui o pózinho de poliamida. Já já vai ser aplicado aqui o pó de poliamida. E depois, com o pó de poliamida tirado o excesso, ela vai ser curada aqui no forno. E ela vem puxando já prontinho. Diferenciado, né, gente? Nós já estamos com 53% da impressão. Momento da verdade, né? Vamos aplicar o DTF. Deixa eu ajeitar aqui. Então, primeiro, vamos fazer o Vedita. Gente, olha como curou bem o branco. Lindo, né? Olha a qualidade dessa impressão. Top! Então, para fazer o Vedita, vou usar uma camiseta azul marinho escura minha. Olha, só para vocês verem. Não sei se tem aqui 100% algodão, mas dá para ver, né? 100% algodão. Então, o que eu vou fazer? Vamos tirar a umidade primeiro? Tira a umidade, já vê se a pressão está legal. Tem que ser uma pressão média, forte. Tá? Tira a umidade. Perfeitinha. Ok. Bom, parte branca, claro, para baixo. Está bem centralizadinho, né? Mas se a prensa é um pouquinho menor, já não dava. É isso aí. É isso aí. Só para proteger a camiseta. E a próxima, vocês vão ver que linda que vai ficar também. Vamos lá. 15 segundinhos. 2, 1, 2, 1, vai. Opa, chutei aqui. Tirar muito cuidado. Vamos lá. Vamos tirar frio, certo? Então, eu deixo essa aqui esfriando. Enquanto isso, vamos fazer... Ah, essa eu estou babando. É porque essa cor é uma cor meio de exército, né? Sim, lembra coisa de exército também. 100% algodão, viu? Ó. Hering. Essa aqui é minha tranquilamente. Mesmo esquema, tirar a umidade. Tá com um espelhinho de cachorro aqui, né? A gente só tem quatro animaizinhos em casa. Gente, olha essa arte. Quem curte game é a do Fallout 4, ó. Olha que lindo. Porque esse aqui é o exército de lá, né? O Brotherhood. O Brotherhood Steel. Iron Steel, sei lá. É um negócio assim. Já joguei muito isso aqui. Meu Deus. Então, vamos ver se está centralizado. Vou comer para cima. Cara, que estampa enorme. Vai ficar show isso aqui. É, acho que está no jeito. Vamos lá. Mais 15 segundinhos. E é isso aí. Agora, vamos lá na outra sala mostrar o resultado. que essa já está esfriando e essa aqui vai esfriar também. Já deu 15 segundos. Eu vou até desligar a prensa. Isso aí. Vamos ver o resultado? Chegou a hora da verdade. Vamos ver? Tchan, 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 tchan. Ai, ai, ai. Ai, gente. Olha esse toque acetinado. Olha que da hora. Saiu tudo aí, ó. Película. Olha, gente. Vou mostrar de pertinho para vocês verem. Que coisa linda. Vamos tirar outra. E já vou mostrar a camiseta novamente com mais calma, tá? Mas vamos só tirar. Eu vou posicionar o celular melhor para mostrar. Essa aqui, meus amigos. Olha, estou até emocionado. Até a fumacinha branca saindo. Olha que legal. Olha. Toque zero, ó. É. Zero, 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 vírgula um. Toque, você nem sente. Coisa linda. Bora ver certinho agora as camisetas. Aê, pessoal. Olha, gente, como ficou essa camiseta, ó. Olha que chique. O que vocês acharam? Quer ver a outra? Quer ver a outra? Ah, essa já está comigo. Desculpa, Vedita, príncipe. Mas perto disso aqui você é um inseto. Rapaz, olha que show. Olha o brilho. Hum. Da hora, né? Vou mais para baixo. Olha. Escuta o barulhinho que ela é emborrachada, ó. Da hora, né? Ah, mas quanto dura? Dura lavar? Aguenta bastante lavagem. Fica tranquilo. É só orientar teu cliente a lavar a camiseta do avesso. Tomar os cuidados. Não passar o ferro em cima, tá? É a durabilidade de um silk, de uma serigrafia tradicional. Tá bom? Olha aí que lindo. E podia ter feito mais para cima, né? Na hora lá. Pelo menos uns dois dedos para cima. Mas eu sou montanha? Não, ficou bom. Ficou bom que eu sou montanha. Gente, comente aí se vocês gostaram, curta. É diferenciado, né? Vocês me falam. É sublimação isso, gente? Não dá para falar que isso é sublimação, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Vai estragar, mas... Para vocês verem a impressão. Ó. Vocês acham que isso aqui tem alguma coisa com sublimação? Olha, é uma borrachinha, ó. Um meio látex, ó. Gente, sensacional, né? Essa aqui eu não curei direito, porque a impressão não ficou legal. Então, até deixei para fazer esses testes assim mesmo. Se consigo, sem rasgar muito. Para vocês verem. Isso é DTF Textil, galerinha. DTF Textil. Olha aí. Muito da hora, né? Ah, ela deu uns errinhos, não curou direito. Mas só sai coisa boa aqui. Certo? Olha que legal. E ela tem uma flexibilidade muito boa, ó. Não sei se dá para vocês verem. Ó. Claro que se eu puxar assim vai rasgar, né? Até borrachinha de dinheiro rasga. Mas, olha, vocês estão vendo isso aqui? Tanto que eu estou puxando. Então, camiseta com elastano, dry fit, futebol, tecido. Ó. E tem a opção de fazer essa aqui com aqueles buraquinhos para respirar. Pessoal aí que trabalha diretamente com profissionais de alta performance e tal. Tem a opção de imprimir com os respiradorinhos, né? Os buraquinhos. E você nem vê a diferença e fica com alta qualidade. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo falando sobre DTF. Cada vídeo a mais. Mais experiência eu tenho, mais testes eu vou fazer. Então, não perca. Se inscreva aqui no canal para receber as notificações. E é isso aí. Valeu. Tchau. Fui. Fui.